E aí pessoal, beleza? Mais um unboxing pra vocês aí, né? Participei de mais um sorteio aí da Falcon Armas e mandaram tudo certinho. Olha aí, vou fazer a abertura pra vocês. Tô sim meu ajudante hoje. Meu ajudante hoje tá na escola. Abri devagar aqui que eu não sei se veio no plástico bolha ou veio só embalada. Mas vamos ver como é que vai ficar. Os sorteios da Falcon aí sempre avisados aí pelo Facebook, YouTube, Instagram. Sempre avisa aí. Eu sempre participo, sempre que posso, né? Então, dessa vez não foi diferente. Mais um brinde deles aí. Brinde não, né? Baita de um prêmio. Pra quem gosta, é ótimo. Olha aí. Garrafa de café. Nossa, que coisa mais linda. Vou até suspender aqui, peraí. Aumentei aqui, pra vocês verem. Garrafa da NTK. Olha isso. A mão já marcou aqui, mas... Nossa, que coisa mais linda. Olha aí. Ó. Bom, a bala. Obrigadão, Falcon Armas. Obrigadão mesmo. Tudo certinho, como sempre. A tampa, como eu suspeitei, é um plástico. Plástico revestido, ó. Tomar um bom cuidado pra não quebrar. Garrafa de café. Geralmente é... Você aperta o café, o chá, a bebida que você quiser por aqui e sai, né? Por aqui. E você aperta pra fechar. Boa capacidade, hein? Deve dar mais de um litro isso aqui. Olha aí, que bacana. As borrachas de visuação, tudo certinho. Olha aí. Que coisa mais linda. Ó. Muito bacana. Obrigadão mesmo, Falcon Armas. A equipe dos caras é foda. Os caras são foda. Eu nunca tive problema com eles. Tudo que eu participei das lives, eu já recebi. Camiseta, chaveiro, boné da Falcon Armas eu recebi. Teve bastante coisinha. Olha que muito louco. Dá até dó de usar. Olha aí. Nossa, é muito da hora. Muito bacana mesmo. Beleza? Vou deixar o link na descrição. Que essa aqui eu sei que tem lá ainda. Essa eu vou deixar o link na descrição. Eu sei que tem lá ainda. Tá? Mano, mas é muito louco o bagulho. Olha aí. Só vocês pegando a mão pra vocês verem. É grande. Eu cabo mais um litro de água aqui. Café, tranquilo. Beleza? Vídeozinho bem rapidinho aí. Link na descrição pra vocês aí. E brigadão mais uma vez aí. Falcon Armas aí. Né? Por mandar tudo certinho, corretamente aí. Graças a Deus eles enviam tudo bem rápido. Não atrasa não. Tá? Vai tá na descrição. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Falou.